Pop bola na rádio. Muito bem, começamos o pop bola para um Brasil de audiência, você pode participar do programa pelo Twitter, entra lá no Twitter, pop bola oficial, e o nosso Instagram também, também é pop bola oficial, você pode entrar no nosso YouTube, canal pop bola, se inscreva no nosso YouTube, curta os nossos vídeos, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, compartilhe, então é o canal pop bola no YouTube para você se inscrever, daqui a pouco vai ter muita novidade, neste canal do pop bola. Vai ter novidade mesmo, a gente está bolando umas paradas maneiras, mas para isso você tem que dar uma moral para a gente, chegar lá, se inscrever, curtir e tal, para dar uma moral, não custa nada, acho que o pessoal tem medo, sabia, de neguinho copiar e-mail, clonar cartão, não tem parada nenhuma dessas, só chegar lá no YouTube, sabe como é que escreve YouTube? YouTube, então, aí você entra lá, bota canal pop bola, é molinho, você se inscreve lá no canal, e dê o like, dê o joinha nos vídeos, joinha, é, joinha, dê o joinha, dê o like, curte lá amiguinho, tá? E em breve também nas plataformas digitais, só posso falar isso, a galera está pedindo, em breve também, pop bola nas plataformas digitais, ok, presunto? A gente está organizando tudo, né, cara, para mandar para vocês. Não, e para ficar tranquilão. Vocês são muito chatos também. É mesmo. Meu que é chato, é pacaduro. É. Presunto, a Vesquê. Eu amo vocês. Vamos às pinceladas. Hoje tem jogão, hein? Pincela, gostoso. Vamos falar da imunda Copa América. É a Copa América do Brasil. Pô, Brasil, pô. Iremos aqui no Grupo A. O Brasil pegou uma teta. Brasil, Bolívia, Peru e Venezuela. O Brasil tem que se classificar em primeiro. Tem mais bobo no futebol, não. O da Argentina que está sinistro, né, cara? Vê aí o da Argentina. Grupo B. Argentina, Catar, que vai passear aqui no Brasil, Colômbia e Paraguai. Já é mais complicado, realmente, o Grupo da Argentina. É, mas não tem mais bobo, não, cara. Não, tem. Catar é bobo, Bolívia é bobo, Venezuela é bobo. Catar vai fazer Copa do Mundo lá. Vê, vê. Catar perdeu pro Madureira no jogo do treino. Vê o do Uruguai. O do Uruguai também é sinistro. Então, o Grupo C, que é o grupo do Chile, atual bicampeão da Copa América. Tem equilibrador, Japão e Uruguai. Esse é complicado também. Esse é mais difícil que o da Argentina, né? Mas ele é atual bicampeão? É atual bicampeão. Quem foi o último campeão? Chile em cima da Argentina e na última, Chile em cima da Argentina. Tem certeza disso? As duas, pode checar aí. Não, tá dizendo, mas acho que não foi, não, hein? Chile bicampeão na Copa América. Dois vezes. O Messi perdeu tempo, né? O Messi falou que ia abandonar a seleção da Argentina. Mas depois já teve outra dessa. Mas perdeu também de novo. Perdeu duas vezes. Não, de quatro anos. Não é não. Não, não é não. Ano que vem tem, inclusive. É dois, dois anos. Não, ano que vem tem. Ano que vem vai ter. Mas é uma especial pra comemorar. É, porque é daquela Copa América do Centenário. É, aquela palhaçada lá. O Chile ganhou. O Chile ganhou também. O Chile ganha tudo. Vou até botar aqui pra você. Você guarda o Chile. Não, não. Não conhece o Chile não, sabia? Você tá falando, eu acredito, cara. Não, não acredita, não. Cara, o Chile é um lugar maravilhoso, cara. Eu não conheço. O Chile é uma imundície, lugar sujo. E tem frutos do mar deliciosos lá. É. Os melhores frutos do mar. Qual fruta que nasce no fundo do mar lá? Do mundo. Na América do Sul, com certeza. Qual fruto que nasce no fundo do mar lá? Eu não conheço. Eu conheço frutos que nasce na árvore. Morangos do Nordeste. Uma vez fui naquela pizzaria. Aquela pizzaria que tem pizzas bizarras, de todos os sabores. Pô, são várias, né? Tem uma do Lago do Machado? Tem essa mesmo, a do Lago do Machado. Tem uma de estrogonofe. Sim, tem pudim, pudim, sushita. Pô, pra quem é isso? Aí o garçom vinha com a pizza. Senhor, frutas do mar. Frutas do mar. Eu falava ele de novo, eu queria repetir. Ah, meu Deus. Porra, frutas do mar. Vai comer pizza e tem pizza de alho, pizza de cebola, pizza de batata frita. Pizza de batata frita, de estrogonofe. Tem de paçoca. Paçoca, pizza de paçoca. Tem pizza paçoca, aliás, eu vou comer uma pizza hoje. Tá aí, boa pedida. É uma bizarrice. Pô, abriu uma pizzaria maneira lá perto. É, mas não coloca dinheiro aqui, eu não vou falar qual é. Não fala o nome, não. É, um tal de mama de ama. Mas Niterói é na ilha? Não, lá é em Niterói. Niterói. Você tá morando em Niterói ou na ilha? Santa Rosa. Já barro. Você tá morando nos dois, né? Não, não, só em Niterói. Tá morando em Niterói? Niterói, pô. Miguel também? Miguelzinho, Miguelzinho. Não para de tossir, Miguelzinho. Tá preocupado, preocupado com Miguelzinho. Eu também não paro. E aí? Como nessa? Não, eu tô procurando aqui sobre os campeões da Copa América. A Argentina tem nove títulos. Ele não confia nele mesmo. O Uruguai tem sete, eu não confio mesmo. É. Confio sim. O Chile tem sete, o Peru tem meia dúzia, o Brasil tem cinco. O Brasil atrás do Peru. É mesmo? E dos filhos. Quem for o último campeão? O Brasil não ganha desde dois mil e... Quanto? Dois mil e sete? Cara, o Brasil não ganha mais do Peruca. Não, não pode ser, não. O Brasil tá mais bom na fila. É assim mesmo. Não. Tá um tempão. O Brasil não ganha muito tempo. A Argentina também não ganha porcaria nenhuma também, né? A Argentina também, faz tempo também. É. Quem for o último campeão da Copa América? Eu vou buscar aqui, ó. Não, o último foi o Chile. Quer saber os mascotes? Mascotes? Não, não gostaria não. Você sabe qual nome do mascote esse ano? Xunda. Não, é o Zizito, em homenagem ao... É o Zizito. É o Zizito, que é a Capivara. E a Capivara deu cria. Capivara e... Em 2016, nos Estados Unidos, que foi a Copa América do Centenário, não teve mascote. Em 2015, no Chile, foi o Zintia, que era uma raposa vermelha. Botão cheia de vazenol aqui dentro. Alguém passou a vazenol. Aí você viu, ó. Em 2015, 2016, tivemos aí anos consecutivos na Copa América. Em 2011, Frajó, tô falando aqui. Desculpa. Na Argentina, lá em Córdoba, tivemos presente. O Lopes deve lembrar da mascote, que era um avestruz do uniforme da Argentina. Ridículo. Era tangoleiro. Então, geralmente, em quatro anos, tirando 2015, 2016, foi em sequência. Então, a última Copa América tem três anos. Cara, foi o Chile que foi o campeão da última Copa América. Foi. Ele não falou isso. Falou, falou sim. Falei que o Chile foi bicampeão da Copa América. Em cima da Argentina, inclusive. Ele falou que foi bicampeão. Que o Messi perdeu penas. É, eu tenho quase certeza que foi isso aqui. É, você falou isso. Eu tô confiando em você, tô reproduzindo. No ranking da Copa América, o Argentina em primeiro, o Uruguai em segundo, o Brasil em terceiro apenas. Com quantos títulos? Não, isso é no ranking que tem. O que é o maior campeão é a Argentina. O Brasil tá bem atrás. A Argentina é o maior campeão, é? Da Copa América, é. Tem quantos? Nove títulos. Pô, mas a Argentina não ganha também, meu irmão. Tem muito tempo, hein? É. Os caras não ganham nada. É isso que eu ia falar. Não ganha nada. O último título deles foi um título olímpico. Não, o Messi não ganha. Desde o 93, segundo o Venceslau, que eles não ganham absolutamente nada em Estratão. Não, o Messi não ganhou porcaria nenhuma. Messi. Só ganhou lá na Europa. Só ganhou ali na Barcelona. Na seleção, nada. Tem Olimpíada, eu acho que é melhor. O Uruguai tem 15 Copas América, tá? Deixa eu ver aqui. Você não viu ainda, cara? O ponto é difícil achar pra caramba. Tá ruim a internet, tá ruim aí, cara. É o Chile. Não, é a cabo. Não tá ruim, é a cabo, olha lá. Em 2015, a Copa América é vencida pelo Chile, em cima da Argentina. Em 2016. Em 2016, o Chile venceu de novo a Argentina, viu? Isso aí, isso aí. Duas vezes seguido. A última vez que a Argentina ganhou a Copa América foi em 93, quando ganhou do México por 2x1. Eu acho que foi o último título de expressão, segundo o Venceslau. Foi, provavelmente. E essa aqui em 2016, porque teve uma extraordinária de 100 anos, né? E nem chega a ser... Centenário. Nem chega a ser de expressão a Copa América, né? É. E o Brasil, a última conquista, foi em 2007 mesmo, em cima da Argentina, 3x0. Caramba, né? Cara, foi aquela da virada do Adriano em cima que empatou e depois... Caraca, 12 anos. Foi em 2004 em cima da Argentina, 2007 também em cima da Argentina. Ah, eu confundi. E eu me arrisco a dizer aqui que vai ficar mais quatro aí, sem ganhar. A gente vai fazer um programa um dia... Esse ano acho que não ganha, não. Pra falar das mazelas do futebol brasileiro, tá? Entendo. O que que está acontecendo com o Brasil? O Brasil tem jeito. Pô, nem Copa América não ganha, mano. Por que a gente não consegue formar grandes talentos? Não, o Mazela é um grande talento, joga centroavante. Vai pra narrador. Não, ele joga, tá cacete, é centroavante, cabeça é... É Ricardo Mazela. Mazela. Nós estamos falando do Ricardo Mazela? Esse é um grande tricolor. Esse é um grande tricolor e narrador. Apresentador, ele é o que ele quiser. Ano que vem, teremos Copa América de novo. Ué? Sim. Teremos na Argentina e Colômbia. É. As duas, dois países sediando. Aí depois volta em 2024. Porra, maluco, vá lá, porque Colômbia é muito maneiro. Só Medellín. Muito maneiro. Eu penso Medellín e Pablo Escobar. Eu tô no momento violento. Cali também é bom, mas Medellín é mais tradicional. Não, Medellín não. Não, vai lá pra... Cartagena. Na Cartagena, ali é maneiro. Na Cartagena eu vou ir pra Nima aqui, pô. Pô, Cartagena... Não, pô. Tem várias... Cartagena tem uma ilha lá do Pablo Escobar. Você passei, você passei pelo de barco lá, pela Colômbia. É, naquelas águas maravilhosas. Aquelas águas caribenhas. Mentira. Quentinha, né? Sete cores, sete cores. Quentinha, né? Quentinha, rapaz. Não, eu quero ir em Medellín, ir lá na fazenda do Pablo Escobar. Tá lá um beijo no túmulo dele. A Medellín tu vai aqui, já não vai apagar a Medellín. É, aqui tá o Medellín. Bom, tem uma ilha lá do Pablo Escobar. Caramba, essa aqui era a ilha, o governo tomou, não sei o que. Porque ele foi preso. Eu quero, eu quero. Bom, hoje tem a estreia da seleção brasileira. Nove e meia no Morumbi contra a Bolívia. A Baba. Amanhã, pelo grupo do Brasil, tem Venezuela e Peru. Nossa. Às quatro da tarde, na Arena do Grêmio. Perdi. Azar de quem comprou o ingresso pra ver esse jogo. Como é que tá a venda de ingresso aí? Tá ruim, tá ruim. Quatro horas da tarde e amanhã tem um jogo muito melhor que é o Pop Boy. Exatamente, que eu vou falar daqui a pouco. Aí pelo grupo B, no sábado tem Argentina e Colômbia. Aí sim, sete da noite. Esse jogo é bom. Na Fonte Nova, esse é bom jogo. Esse jogo vai ser bom, cara. Esse é sábado. Sábado, sete da noite. Pô, jogo bom, hein, cara. Esse vale a pena. Esse deve ter vendido ingresso pra cacete. Esse vendeu. Agora, domingo aqui no Maracanã, quatro da tarde, deve ter ingresso. Pela daça, né? Paraguai e Catar. Uou! Pela daça. Domingo, quatro da tarde, no Maracanã. Nossa. Não vai, vai. Não 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 vai. Pelo Grupo C, sete horas da noite, lá no Mineirão, tem Uruguai e Equador. De catar a música. E na segunda-feira, no Morumbi, tem Japão e Chile às oito da noite. São os jogos aí da primeira rodada da Copa América. Cara, Japão e Chile deve ser um jogo interessante, sabia? É. Deve ser um jogo interessante, Japão e Chile. Acho que o Chile baba pro Japão aí. É Japão e Chile. É bom o time do Japão, pô. Mas ganhamos aqui na Copa do Mundo o jogo do Japão. E o Chile tá em franca a decadência, né? É, atual bicampeão, mas em decadência. E a seleção brasileira, hein? Não, mas é atual bicampeão, mas de lá pra cá... Nem foi pra Copa. Exatamente. E o Brasil hoje? O Brasil hoje vai bem, cara. Vai ganhar, vai ganhar. Contra quem, viu? Brasil e Bolívia. Vai ganhar, vai ganhar bem. Deve ser uns 5x0. É, isso só temos pela entrada ou não da Marta, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não foi de bom sério. Não, não. Não, que isso. Não, ontem levamos azar, perdemos. Pô, vocês viram os jogos? Eu falei que era a piada. Aquela goleira lá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu deixei na bola da goleira frangueira, pô. Outra coisa, você lembra que eu falei... Eu vou falar mais daqui a pouco, mas eu falo hoje de novo, porque agora que eu me lembrei de... Porque as minhas sempre adiantam a bola. Quanto essa porra desvindo, cara. Hoje teve um contra-ataque, ontem, né? Foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Ontem. Foi ontem. É ontem. Entrou completamente sem condições de jogo. Bom, mas é, ela entrou, né? Tinha um intervalo do jogo morta com farofa, né? Não, o que é isso? O Brasil é muito ruim. Agora é só ganhar a Brasília. Tem aquela tal de Ludmilla, uma das piores coisas que eu já vi na seleção. Virou sapatão agora. Não, não é essa, não. Ela assumiu a Ludmilla. Não é essa. Não, eu tô falando da jogadora lá. Ela é fraca mesmo. Que não é. Ela é fraca mesmo. Rapaz, como ela é ruim. É ruim, é muito ruim. É isso aí. Agora, e a seleção masculina sem o menino Arthur? Cara, eu acho que a seleção masculina, ela tem tudo pra fazer uma grande exibição. Trazer o povo brasileiro pro seio desta mesma seleção. Você acha que o Tite está pela bola 7? Eu acho que não. Se não fizer uma boa campanha? E se estiver pela bola 7, vai ser uma boa burrice. Se for mandado embora por causa de uma Copa América. Quem assume? Renato Gaúcho. Menor ideia, amigo. Pô, se não trouxer o Guardiola... É ruim, hein? Aí, meu irmão. Técnico de fora não treina a seleção brasileira. Técnico de fora, né? Muita gente acha que o Renato Gaúcho é o melhor treinador brasileiro. Ah, mas não é mesmo. Renato Gaúcho não é mesmo o melhor treinador. Ah, eu acho também que não é, não tá com essa bola. O melhor treinador é o Tite, essa é a grande hangar. O frique do Bilal falou que a imprensa tá falando do Mourinho, é isso? Não. Aqui não é Mourinho. Duvido. Ah, pera aí. Daqui uns anos, daqui uns dois anos, o Barroca vai ser o Téreo. Vai. Eduardo Barroca. Vai, sim. Pode ganhar. O que interessa... O que a gente viu ontem é que amanhã, amanhã, às quatro da tarde, não tem nada de Paraguai e Catar. A boa amanhã, sabadão, quatro da tarde. Sabadão. É pop bola contra a seleção de surdos. Aí sim. Lá no Complexo Esportivo da Rocinha. Esperamos a galera lá. E quem não puder comparecer, transmissão ao vivo na nossa página no YouTube, no canal Pop Bola. No YouTube, se inscreva. A transmissão começa às três e meia. Pop Bola contra a seleção de surdos. Três e meia começa a transmissão. Isso é importante, galera. Você que não vai poder ir, né? Ou quem for mesmo lá no smartphone. Vai lá, participa, comenta, é. Participa lá assistindo ao vivo. YouTube com CNAF. Você que faz três e meia, tá ligado? Ó, pá, já liga lá. Três e meia amanhã. Porque vai ter aquele pré-jogo malandro. E aí, as velhas aves. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos se inscrever na página lá do Pop Bola no YouTube, pô, pra dar moral. Exatamente. Entendeu? E já tem aqui a seleção. A seleção já tá escalada. O técnico Nunes. O auxiliar técnico será o Vaguinho, que é a novidade. Ah, legal. Boa. Será o auxiliar técnico do Nunes. Goleiros. Número um, Tavares. Eu. Número dois, o Kiko. O Kiko que é o ouvinte do programa. E o Kiko conhece o Kiko. É lateral direito, hein? É goleiro. É o goleiro reserva. Reserva. Então não é a seleção, é a convocação. É a convocação aqui. É quem define é o Nunes, que é o técnico, né? O Nunes e o Vaguinho, que é o assistente técnico. O Vaguinho não vai jogar? Não. Não vai jogar o Vaguinho? Não, porque não foi convocado, né? Ah, engraçado. Não foi convocado, porque aqui é a relação dos convocados. Então, Tavares número um, doze Kiko são os goleiros da seleção Pop Bola. Os zagueiros, dois, Gonzales. Nossa. Meu Deus. O Benevides, tem a cara de trouxa. Esse aí é argentino. É? É argentino. Conta só um xiste aqui. O Gonzales tem um, na mesa dele lá, ele trabalha comigo lá na outra rádio, né? JB. Ele, na mesa dele, tem um taco de beisebol. Pra quê? Um arame farpado enrolado. Ah, igual o do Negan, do... Ele é maluco, cara. O nome dela é... O taco de beisebol com arame farpado. Puta, eu esqueci o nome. Não. Encontrei ela lá no Tinder. O nome da... Marreta do Negan. Do taco. Esqueci o nome do bastão, rapaz. Tem um nome, ele põe o nome na mulher. Muita besteira, bastonete. Nome de mulher. É idiota demais. Lucilio. Esse nome é um idiota. Sabe-se de cabeça. Lucilio, que é o nome da guitarra do BB King, né? É o nome da guitarra do BB King. Que é o nome do porrete do Negan. É o porrete do Negan. É o porrete do Negan. A metralhadora dos Intocáveis. Não, não é não. Então aqui, Zagino Gonzalez e seu porrete. E o Ben Vides. Ele vai levar pro jogo. Júnior Barbirato e Christian Alves, que é ouvinte também. Você é vagabundo. É meias. Fugo fofão. Lionel Rich. O Cacacá, risadinha do TNC. Ah, é o praça. É o praça. Igual o Lionel Rich aqui na foto. O Ricardinho Carioca, mamarra incrível, óculos escuros. O Ricardinho Andrade. É o Andrade. Marreta. É o Ricardinho Carioca. Aí, número 10, Tony Platão. Olha, o Manitinho. Tá fazendo canapê. O Tony me disse que vai lá só pra tomar vacina de gripe. Eu também. Pior que ele falou isso mesmo. Não, eu também. Ele falou, eu só vou lá pra tomar a vacina de gripe. Eu também vou. Tomara que ainda tenha a hora que eu chegar, né? Porque vai começar a dar nove horas da manhã. O problema é que você é goleiro e aí se der um revertel aqui na foto, você não levanta o braço. Mas vamos jogar no máximo um minuto e quarenta. O treze é o Leote e o quatorze é o Pavão. Ambos os dois ouvintes. Atacante, sete para Lopes Maravilha. O craque do jogo. O Pavão tem um rabo. Nove para o Bournier, secretário de esportes. Onze, o nosso querido Vini, que é o anãozinho. Ah, sim. E o número quinze é o Rabib Dourado. Rabib Dourado. Rabib Dourado. O homem espirra. Ele tem um Rabib Dourado, né? O homem espirra. É o do Rabib. É o do Rabib. Então é amanhã, galera. Anote aí, três e meia. Começa a transmissão do nosso canal no YouTube. Canal Pop e Bola. Se inscreve lá. Participe. Vai ser bem legal. Entra lá no superchat também, dê seu comentário. Tá bom? Youtube.com barra canal Pop e Bola. É isso aí, tiazinha. Perdeu o Pop e Bola? Ah, caramba. Não conseguiu ouvir o Pop e Bola desde o começo. Vai lá no YouTube. Se inscreve no canal. Dê o seu like. Ative o sininho. O Pop e Bola no YouTube. É o canal Pop e Bola. Os programas estão lá, ok, galera? Youtube.com barra canal Pop e Bola. Não vou nem falar nada. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Olha aqui. Nesse final de semana, amigos, teremos a sequência da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Um grande espetáculo. Um grande evento. Eu acho maneiro. Que dá pra dar boas risadas. Sábado, às 10 da manhã, tem jogaço, hein? Anote aí na sua agendinha. Tem Holanda e Camarões. Às 4 da tarde, tem Canadá e Nova Zelândia. Nova Zelândia ganha. Nova Zelândia e Canadá. Domingo, às 10 da manhã. Aí é pra dar risada mesmo. Aí vale a pena ver. Que tem as meninas da Tailândia em campo. Elas que tomaram de 13 a 0. Joga com quem, cara? Joga um contra forte seleção na Suécia. Promete mais uma paulada. 30 a 0. Na Suécia é boa, são as enfermeiras. Não, a Suécia já foi campeão do mundo. 30 a 0. Suécia e Tailândia. 10 da manhã, todo mundo acordando cedo. É. Que é pra dar risada. É pra dar risada. 10 horas cedo, cara. 10 horas no domingo? 4 de meia, mano. Não, mas domingo. Pra ver a Suécia. Você já tá terminando de trabalhar. Porra, 10 horas eu tô saindo, cara. Eu bebe no sábado, deixa a cara. Eu acordo todo dia, dia santo. Todo dia, pra mim é dia santo. Eu acordo 5, 5 e meia. Eu faço um café, dou aquela golada bonita. Tem uma festa boa ali. Hoje, ontem. Nada pra ninguém. Uma festa boa ali na frente do Campo São Bento. Um café, um cocô. Começa dias, um dia, é bem. E tem Estados Unidos e Chile também, pela Copa do Mundo feminina. Estados Unidos e Chile e Estados Unidos. Você vai perder esse jogo. Não, vai nada. Se você joga aí, a gente tá na loteria. Eu vou jogar na loteria. É, 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 favorito pra ganhar o campeonato, porra. Nos Estados Unidos, tá maluco. Deve ter dinheiro. Chile vai tomar uma pela, dá uma porrada. Então, palpites aqui para o futebol que interessa, que é o futebol masculino, nesse programa preconceituoso. Começando por você, Lopes Maravilha, Brasil e Bolívia. Hoje, a estreia do Brasil. 5 a 0, Brasil. 5 a 0, Brasil. Jogando bem. Tavares, seu palpite. Esse jogo vai ser 6 a 0, Brasil. 6 a 0, 3 gols de Neymar. 4 gols de Neymar, Nivellino. Neymar não joga, Neymar tá na delegacia, prestando depoimento. Ih, rapaz. Foi ontem, sei lá, não, vai dar lá três vias dando depoimento. Não, deu ontem. Ah, se depender daquela mulher, ele vai ter a final da vida dando depoimento. Ela vai arrumar toda hora uma... Ela já arrumou um quarto advogado. Mais um advogado? Ô, Frajola, seu palpite. Cara, eu tenho vontade de falar umas verdades. Arrumou advogado no quarto? O quê? Não, é o quarto advogado. Ela arrumou uma confusão no quarto. 2 a 0, um placar difícil. O Brasil com aquela desconfiança. É Bolívia. É até altitude, né? Ah, bó. É, em São Paulo, né? Colubi, ô, Colubi. Gui, Gui, seu palpite, Brasil e Bolívia. 7 a 0. 7 a 0. Frique, vem se jogar o seu palpite para Brasil e Bolívia. 4 a 0. 4 a 0, o jogo será 1 a 1. Não confio na seleção brasileira. Ah, o Neymar não vai jogar. 2 a 0, Brasil. 2 a 0, Brasil, então. Não vai perguntar meu palpite, irmão. Se ele jogasse, ia ser 14 a 0. Aí seria 1 a 1. O meu palpite. Olha só, gente. Vem aí no 5 contra 1, que eu roubo o espetáculo do Pop e Bola. Estreia no dia 4 de julho. 4 de julho, às 8 horas da noite. Onde vai ser, Araújo? Vai ser na Sala Baden Powell, em Copacabana. Ingresso baratinho, 40 inteira. 20, meia entrada. Então todo mundo está convidado para encontrar o Pop e Bola no teatro no dia 4 de julho. No espetáculo 5 contra 1, completamente remodelado. Uma mistura de teatro com TV, com internet, com cinema, com podcast, com YouTube, com tudo, né? Você que já viu, e muita gente, graças a Deus, já viu. Graças a Deus. Mais de 900 mil pessoas já nos assistiram no teatro. 932 mil pessoas. Número real. Mais exato. Já assistiram no teatro. Vão novamente, porque é uma parada totalmente diferente, né? do que a gente já fez, né? No teatro, no teatro, né? E do lado do metrô, né, Araújo? A gente sempre modéstia à parte, né? A gente sempre lança moda, né? Sempre lança tendências, né? E mais uma tendência que a gente está lançando aí, nesse momento. A moda do Prajola e do Calheiros é caída. É, o caídaço. Aliás, um abraço alto. Um abraço do meio e a colorido. Um abraço pro pessoal do Rio Encena. É um site só de teatro. Que pediu lá uma entrevista com a gente, lá pra falar dos espetáculos. Ok, gente? Daqui a pouco a gente volta. Ó, a do Vasco, hein? Youtube.com.br canal Pop Bola. Zona Mista com Pop Bola. Karina, tudo bem, Karina? 153. Oi, Araújo. Tudo ótimo. E com vocês? Olha, trago atualizações ali do centro da cidade. Os manifestantes ainda seguem ocupando quatro faixas da Presidente Vargas na Candelária, no centro da cidade. O desvio continua sendo feito pela Avenida Passos, que no momento tem o trânsito intenso em direção à Praça Tiradentes. No sentido Praça Amauá da Presidente Vargas, a interdição é entre a rua 1º de Março até a Rio Branco. Motorista ainda pode optar pela binária do Porto e a via expressa em direção ao Brasil. As vias, no momento, estão apresentando lentidão em direção à rodoviária no caminho para a ponte e pela Avenida Brasil, mas ainda é uma boa opção. No sentido Praça Amauá, o trânsito é apenas intenso. Francisco Bicalho com movimentação intensa em direção à rodoviária. E quem segue pra zona sul neste momento também pode optar pelos elevados Paulo de Fronten e 31 de Março, que no momento apresentam movimentação intensa, mas sem grandes dificuldades. Do helicóptero da Nova Rádio Globo, Karina Chagas. Se todo mundo concorda que precisamos preservar nossas florestas, por que não é todo mundo que faz isso? Usar papéis reciclados e materiais certificados é uma forma de ajudar. É assim que se preserva o amanhã. Quem concorda, faz. Geração do Amanhã, uma iniciativa das Nações Unidas, uma campanha de todos nós. Rádio Globo, a rádio oficial da Geração do Amanhã. Vai começar a Copa América. Pode ligar que aqui tem Copa. Sou louco, Porto e América. E o Futebol Globo no rádio vai contar todas as emoções. Nesta sexta-feira tem a estreia da Seleção Brasileira. Brasil. A bola rola às nove e meia da noite no Morumbi. Luiz Temido, Heraldo Leite, De Aranha, Renan Moura e Camila Carelli estarão em cima do lance. Gigante pela própria natureza. Brasil, Brasil, Brasil. Após o jogo, tem a central da bola. Central da bola. Francisco Aiello entra em campo e bate tudo da estreia do Brasil na Copa América. Futebol Globo no rádio. Oferecimento, impermeabilize lajes e telhados com manta líquida branca Quartisolite. Quartisolite, você sabe que é de confiança. De segunda a sexta às dez da noite, a Rádio Globo dá um verdadeiro show. Falco, Rádio Globo. Os maiores nomes da música nacional e internacional em shows inesquecíveis. Comentados por Tiago Matheus. Falco, Rádio Globo. A emoção dos shows ao vivo. De segunda a sexta às dez da noite. Se toca você, toca aqui. Se toca você, toca aqui. Sonamista com Pop Bola. Muito bem, estamos de volta aqui com Pop Bola. Galera, teve que se pirulitar. Lopes foi embora. Frachola também. Quem é outro, o nome do outro sujeito que faz o programa aqui? Tavares foi embora também. O velho decreto. Frick vem com vocês lá, porque tem a pelada amanhã. O pessoal está se preparando, tem que dormir cedo. Até aqui. A velharia tem que dormir. O Bruno Guedes aqui no Twitter. Tá louco, Ruru? O Uruguai tem 15 Copas da América. A Argentina 14 e o Brasil 8. Foi exatamente isso que eu falei no primeiro bloco do programa. O Bruno Guedes lembra também que o Chile pode demitir o Reinaldo da Rueda após a Copa América em caso de fracasso. O Chile que é o atual bicampeão, né? O Isaías Carmo. Um abraço pra vocês, Isaías. Não, não é hoje. Gilvão de Abreu. Um abraço pra você também. Responderam a galera que está aqui no Twitter. O Tio Lima. Tio Lima, Tio Lima. Diz aqui, o esquema do Nunes é jogar com o Rabinho Dourado aberto ou com o Lopes Maravilha metendo bola no Rabinho Dourado? Já meteu bola no Rabinho Dourado, Marcelão? Não? Ainda não, né? O Márcio Corintiano. Olá, Márcio! Tá sumido, hein? Diz aqui, faz um jabá aí. Quem não for no jogo do Pop Bola versus seleção de surdos, vai lá no Arraiar do Neã, na Avenida das Américas, 19.900, em frente ao BRT Recanto das Graças. Então tá feito o jabá. Marcio, nós te esperamos amanhã lá no Complexo da Rocinha pra bater um papo. O Wallace Rocha, Calheiros, mostrando um excelente trabalho na postagem do programa no YouTube. Cada dia num horário diferente. O de ontem saiu hoje. Olha só, o de ontem fui eu. Tivemos um problema aqui. Exatamente. O programa foi gravado. Consegui postar hoje pela manhã, infelizmente. O de hoje já estaria, já. Teoricamente. Teoricamente, a galera não sabe o que acontece. É, pois é. Os bastidores. Se a galera soubesse. A galera não sabe o que acontece. Não sabe de nada. E eu não gosto de enganar a audiência. É, não, melhor não. Deixa quieto, deixa quieto. Eu não gosto de enganar a audiência. Mas não sabe o que acontece. Aí ficam fazendo. Mas o ser humano é assim. O ser humano lhe julga assim com a facilidade. Não precisa nem saber. Aí acha que é aquele lance e pronto. Escolhe um culpado e pronto. Tá isso. Agora, ó. Carlos Reis, perdi metade do programa hoje, Carlão. É. Ia ter metade só. Tomara que entre rápido no YouTube. É. Vamos lá. Vai entrar. O programa ia ter. Uma hora. Eu não entendi isso, irmão. Os caras saíram fora. É, tem dita, né? Eu sou profissional, tô aqui. Eu fico uma hora aqui, pô. Nesse negócio. Bom, a seleção brasileira. O Calheiros não deu palpite. Mas o Brasil vai jogar de branco hoje. Olha que bacana. Em homenagem ao centenário da seleção brasileira. Do primeiro título da seleção. do Sul-Americano de 19, que foi lá no Estádio das Laranjeiras. É, o primeiro jogo do Brasil foi contra o Exeter City, clube da terceira divisão inglesa. Os melhores jogadores do Rio e São Paulo, na ocasião, venceram os ingleses por 2 a 0. Tinha 3 mil pessoas no centenário Estádio das Laranjeiras. Aliás, tema da FluFest desse ano, que a gente vai abordar muito nas próximas duas semanas aí sobre a FluFest. Temos um show do Lulo Santos, inclusive, com a presença do Daniel Coenho aqui. Eu pensei que o Lulo Santos vinha aqui. Eu ia trazer o Lulo Santos, né, cara? O Lulo Santos é maneiro, né? No YouTube, a gente vai levar ele no YouTube. É maneiro. Agora, aqui, deixa eu te falar. Sabe por quê? Porque eu não quero dar palpite na hora de seleção. Eu quero falar. Não, eu ia falar do Vasco, daqui a pouco. É, do futuro. O futuro campeão brasileiro. Agora, do Palmeiras, fique ligado. Não, mas tem a Copa América. Mas quem vai ter cerimônia de abertura na Copa América, hein, Guigui, você tem essa informação? Vai ter, na Rádio Globo vai transmitir. Como é que vai ser? Vai ser Michuruca? Vai ser boa? Então, a gente recebeu já um cronograma da cerimônia. Vão ter diversos atos. Atos, Porto e Aramidos. Três mosqueteiros. Vários caros fantasiados. É como se fosse realmente uma encenação com diversos participações. Vai ser uma parada bem lúdica, com uma interpretação diferenciada aqui da cerimônia. Isso aí é o release que não fala absolutamente nada. Exatamente. Ele leu, ele decorou. Não diz nada isso aí. Ô, Vitor Catarino, são 7 e 1. Não diz nada isso aí, amigo. O que tem ouvido do Catarino? Ele tá perguntando se tá ao vivo. Tá ao vivo, pô. 7 e 1. 7 e 1 em 20 segundos. Ó, tamo aí, Vitor. Tamo aqui, pô. Aí ele tá aqui, cara. O que tem que cantar na cerimônia de abertura é o Supla. Vai ser no Morumbi. E o Supla é maravilhoso. 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 O Supla é maravilhoso. Tem quem? Tem a Sula Miranda, Roberta Miranda e o Supla. A do Nira Barbosa já morreu. Morreu. Não sobra mais ninguém, pô. O que mais? Tem o... Tem a Sula Scamacho que participa lá do programa da Super Pop. Tem aquele maluco lá, MC não sei das quantas. MC Guimê. Guimê. É, mas é. Tem o Guimê. É que ele não é artista, né? Olha aí, ó. O elenco vai ter 250 bailarinos, 32 atores, 25 músicos na orquestra. É musical, então, né? 25 cantores no coral, 40 percussionistas. Tá rolando música. Doze músicos das Américas e dez cantores no coro de Ancestrais. A duração prevista é de dez minutos. Dez minutos? Com certeza vai atrasar e vai demorar. Vai. Ceremona e dez minutos. É um lixo, né? É isso, cara? É um lixo, é um lixo. Tô vendo ali cantores da América. Vai ter aqueles bolivianos chatos, insuportáveis. O nome do show é O Chamamento. Ih, meu Deus. Ih, ó lá, viu? É. Isso é coisa de... Chamar, chamar, chamar. Chamar. É. Essas paradas aí. Coisa de índia, coisa de índia. Saiu de boliviano, peruano. O nosso evento. O nosso evento amanhã. O nosso evento. Vai ter cerimônia e abertura? Nove horas da manhã. Nove horas da manhã começa tudo. O jogo é quatro da tarde. De nove da manhã até quatro. Parabéns, seu aniversário hoje, Calheiro. Pô, parabéns, pô. Parabéns, Calheiro. O Vitor Cabrinho lembrou aqui. Estou fazendo vinte e oito anos hoje. Vinte e oito anos. Parabéns, tô um garotão. Tô jovem, né, Calheiro? Vou fazer a barba. Tá na hora de crescer e mudar as suas traves, né? Isso aqui é da roupa da moda. Eu quero falar do Vasco, cara. Não, mas daqui a pouco, cara. Eu quero falar do Vasco. Na Liberta. Já vejo o Vasco na Liberta. Começou cedo o sexta-feira. Não, 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 porque amanhã é onde... Hoje eu vim lá da Rocinha, cara. Estava lá na Rocinha. Já tem um backdrop. Um backdrop. O que é o backdrop? O backdrop é um... É um cigarro de maconha gigante com uma bala dentro. Hã? Uma bala house. É um backdrop? Não, um backdrop é uma... Não é uma armadura, uma armação assim. Uma armadura? Não, uma armação de... Tipo uns andamizinhos pequenininhos que tem lá o banner com os patrocinadores, cara. O que que é o patrocinador, cara? O que que é o patrocinador? É, tá bonito. Vou botar depois as fotos lá. Já tá legal mesmo. Tá bonito pra caramba. Tem o nome dos patrocinadores aí pra agradecer? Tem, tem. Peraí que eu vou catar aqui. Agradecer mó... É porque tá bonito pra caramba. O uniforme tá bonito mesmo. E o uniforme? Tu viu o uniforme? O uniforme é o seguinte. Vai vender, não? Vai vender. Vai vender, Filipe? O uniforme tá bonito pra caramba, tá? É profi. O escudo bordado, caramba. É realmente, tá? É profi. Tá bonito. É ou não é profi? É profi. É papo de 250 reais. Mas nós não vamos vender isso porque nós não... Ah, não vai vender então o uniforme? Ah, não vai vender. Mas não é esse preço, né, cara? Ah, tá. 250. 250, né? Não, não. 49,99. Não. 49,99. Eu tô brigando, tô brigando lá. Eu tô brigando não porque o meu amigo William e o meu amigo Eder, lá da WA Esportes, espetacular a WA Esportes. Espetacular, não, cara. E espetacular. O uniforme tá sacanagem. O short com número, o short com escudo, o meão com detalhe. É sacanagem, não. É clube de primeira divisão, cara. Sem sacanagem. Então, a gente tá alinhando lá pra fazer um preço bacana aí. Eu acho que não chega nem a 100 reais, cara. Pô, maravilhoso. Separa o dinheirinho, então. É bonito mesmo. Sem sacanagem. Eu vi agora. O pessoal vai ver aí. Acabou de chegar aqui no estúdio. Vamos fazer umas fotos. Eu tô procurando aqui. Deixa eu te mandar um abraço aqui, ó. Manda. Com a galera aqui, pro Robert, ex-jogador, que é fanzassa do Pop Bola. Moro em Santos, tá no Rio de Janeiro. Esse final de semana ele até iria. Amanhã lá no desafio Pop Bola, mas ele vai jogar uma pelada máster com o Ronaldinho Gaúcho lá em Brasília. Mandou uma mensagem aqui pra gente. Quem tá ligado no programa também, nosso querido Alexei Carvalho. Alô, Alexei. Alô, grande Alexei. Ele está lá na Flórida acompanhando o programa. Ele tá trabalhando com basquete na Miami Preparation School. Tá rico, né? Feliz da vida contra o Toronto Raptors, que venceu ontem o campeonato. Tá milionário, né? O Golden State por 4x2. Tu sabe que o Alexei tá milionário, né? Tá milionário com esse negócio de basquete. Foi o único cara no Brasil que ganhou dinheiro com o negócio de basquete. É um cara inteligente, merece. Um abraço pro Alexei. É, exatamente. E pro Claudio Francione também, querido, estará amanhã lá no desafio Pop Bola e Futebol Teste, perguntando como é que dá pra parar o carro lá. Ah, eu não consigo. Ele falou, tu larga o carro aonde ali? Cara, eu, ó, tem duas possibilidades. Lá tem um estacionamento lá. Mas eu acho que vai lotar. Então eu não aconselho. Ah, outra possibilidade é deixar ele na praia, ali nas ruas, ali perto. Vai andando, que é tranquilo ali. Ainda pega uma brisazinha bacana, gostosa. Pra não pegar, porque ali vai encher, cara. Vai encher. E vou te falar o seguinte. Eu estive lá hoje, já estão preparando equipamento de som. É festa. Vai ter fogos na entrada dos times. Sério, é? Exatamente. O pessoal da Secretaria de Esportes e Lazer e Clube. Aqueles que é o negócio. Queridos, ô Rojão, eu tenho medo de fogos. Não, vai ter... Eu não gosto de barulho de fogos. Vai ter o camarada, o Márcio Valente lá, o nosso querido Márcio Valente, da Secretaria. Preparou, inclusive, cortina de fumaça. Sério? É coisa de hoje. É coisa de hoje. É tipo o NBA. É NBA, não é porcaria não, cara. É muita coisa. Aquelas two leaders. Eu estou procurando aqui os pão do futebol. Podem ter arrumado, hein? Os travestis leaders. Vai ser maneiro pra caramba, né, Marcelo? Exatamente. Vai ser bacana pra caramba o negócio. Só falando em travestis leaders, que não tem nada a ver com o assunto que vai pra agora. Jogos de hoje da Copa do Mundo Feminina. Não tem preconceito nenhum. O Japão venceu a Escócia por 2x1. Gol daí o Márcio e dá suco sour. E pra Escócia, a Keyland. A Jamaica, que pegou o Brasil. Tomou de 3x0. O Brasil perdeu pra Austrália depois. Tomou de 5x0 da Itália hoje, hein? 5x0 pra Itália. Então o Brasil... 3x0 da Itália foi só no primeiro tempo. É. Se o Brasil vence a Itália, coisa que não vai acontecer, evidentemente, o Brasil se classifica pras oitavas de final. Empatando com a Itália dá pra passar também. E até perdendo pra Itália, tem combinações possíveis. Ali o Brasil está classificado com a peta também. Nessa Copa do Mundo, todo mundo se classifica, pô. É, mas eu vou te falar. Eu vou classificar duas só, não três. Mas esse time do Brasil é ruim demais, cara. Vou te falar, é sacanagem. A goleirinha lá, tal da Bárbara. Cara, vou te falar, cara. Não agarra absolutamente nada. Por favor. Olha isso, cara. O Pedro Caldas. Araújo, minha namorada Dani, está aqui ao meu lado, ouvindo o programa comigo. Pede pra ela liberar a irmã dela. Que isso? Que isso, cara? Como assim? Pedro Caldas pedindo pra irmã liberar a irmã dela. Como assim? Como assim? O cara tá querendo a cunhada, cara? Liberar... Às vezes a irmã... Não, não, não. Pera aí. Às vezes a irmã trabalha pra namorada dele. Não, não. Não, não. Não é isso, não. O serviço. Não, não é isso, não. É que de repente a irmã tá empatando a parada, entendeu? Ele está com a namorada e a irmã tá empatando ali, tomando conta. Lamentável, hein? E ele quer dar uma... Entendeu? É isso. Deixa eu atender o telefone aqui que pode ser alguma coisa importante. Ok. O Carlos Renato, CBF, sempre fazendo média com os paulistas. A seleção vai jogar no Maracanã? Ou só na final, como na Copa do Mundo? Não, o Brasil pode jogar nas quartas de final e pode jogar a final que vai ser no Maracanã, né, Gui? Exato. E a NBA ontem, vitória surpreendente do Toronto Raptors em cima do Golden State Warriors. Perdeu muito com a saída do Klay Thompson, né? Isso é verdade. O pessoal ligando pra me dar parabéns. Desculpe interromper, me dar parabéns. Não há, meu irmão. Não há. Ele não sabia, né? Fiquei avisar ele. Se eu não falasse aqui, eu vi tocar pra ele não lembrar, se ninguém te manda mensagem hoje. Fazer não, sabe? É, o Klay Thompson machucou durante o jogo, saiu, chegou até a ir pro vestiário, mas voltou pra poder arremessar dois lances livres, mas realmente rompeu também o ligamento do joelho. Pô, que azar, hein? Oito meses fora também. Oito também? Que zica, hein? A zica muito grande em Golden State e o Toronto ganhou a partida, fechou a série 4 a 2. Terminou quanto a final do jogo? Valeu aquela última sexta do Kawhi, né? 104, ele bateu os lances livres. Terminou 104 a 100. Ah, é verdade, ele bateu o lances livres. Eu tava quase dormindo já. É, não veio isso. É. É, não veio isso. Mas também não ia adiantar nada, porque ele tinha que errar o último lance livre e aí ter 0.9, né? É, pegar a bola arremessado, fundo de quadro, acertar de 3 pra ir pra prorrogação. Isso é uma boba. Mas esse título foi o primeiro título da história de Toronto, a franquia que tem 20 anos, o primeiro título de uma franquia de fora dos Estados Unidos e é um título que premiou a ousadia e o planejamento do time de Toronto, principalmente através do seu general manager, o presidente lá, fez uma troca importante, trouxe o Kawhi Leonard pro time, tirando ele de Santo Antônio, tava embaixo em Santo Antônio, trocou pelo principal jogador de Toronto, apostou nisso. Quem quer saber disso, né, cara? É, é porcaria, mas os ouvintes não tão nem aí. Os ouvintes querem saber do quê? Do Vasco? Do Fluminense? Do Fluminense? Do Fluminense? Do Fernando Diniz? Do Fernando Diniz? Tem um rapaz aqui. O Fluminense tem uma notícia de hoje, o Maceu Serraes renovou o contrato até o fim de 2020. O Fluminense renovou o contrato desse jogador, também tá lesionado, teve problema no joelho direito, não vai jogar até o fim dessa temporada, vai ter que passar por uma cirurgia, a repetição de oito meses, por isso, o Rorado terminava no fim desse ano, o Fluminense resolveu renovar e cender pra até o final. Mas não pode, eu acho que não pode mandar embora também. Agora, tem um rapaz aqui... Aliás, que eu cornetei ontem no Twitter, o jogo do Fluminense, é uma barbaridade. Tem um rapaz aqui que trabalha aqui, um colega aqui nosso, que eu não vou falar quem é, o pessoal do grupo sabe, quem tiver ligado, o Dandã, o Dandã sabe, o Vaguinho sabe quem é, quem é o Vascaíno, quem é mais tricolor do que o... Fica torcendo e falando, porque o Fernando Diniz, o Carrossel tricolou, tá, o Fernando Diniz, o Carrossel tricolou, tá ali. E ontem eu tava falando mal do Diniz no Twitter, todo mundo descendo, mas é... Aí eu perguntei lá, o que ele conseguiu até agora com o futebol envolvente, de toques pro lado, inoperante e infrutífero? Tá quase na zona de rebaixamento. Tá quase no rebaixamento, tá atrás do Vasco, pô. E tá atrás do Vasco, detalhe, detalhe importante. Agora posso falar aqui dos patrocinadores da galera? Tá, mas só falar mal aqui do Agenor, que vai contratar um goleiro, que é lamentável, vai gerar um ter maior condição, o cara joga com gordura da mão, de coxinha, não consegue segurar uma bola aqui, cara, pô. Aí o comentarista no Jorge, que eu li no ontem, falando agora, o Evandro, o Evandro, que viveu um grande momento na carreira, eu botei lá, gostei de um clipe dos momentos da carreira do Evandro, ele é um momento, eu vou botar na íntegra no Snapchat, deve ser 10 segundos. Deve ser o Evandro Mesquita, cara, na Blitz, ele viveu um grande momento. Tem condição nenhuma de usar a camisa do Fluminense. Nenhuma. Aqui era hoje, deixa eu falar aqui algumas coisas que são importantíssimas nessa sexta-feira. Não, não, são importantes, sobre o nosso jogo de amanhã, agradecer um pessoal aqui, porque dá uma batalha, agradecer o pessoal do Extra, essa é uma matéria maneiríssima, o nosso querido Serjão, parceiro, ó, agradecer aqui, pessoal do Espetinho Gaúcho, Espetinho Gaúcho, alô galera, Espetinho Gaúcho, Hugo, o Ned, o Nedson, a esposa Bete, acho que ainda a esposa, a gente se separou, porque que aconteceu, cara, a comida, o lance do Espetinho, da comida, combinando, marquei com o pessoal, nego furou, depois eu vou detonar o nome aqui, nego febrou, fechou, 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 não, 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 fechou comigo, não tem esse nome de amigo, mas não era teu amigo. Não, mas aqui é papo reto, palavra é palavra, o cara fechou a parada, chegou ontem, ontem, na hora do jogo do VAR, no final do jogo do VAR, ah, não vou poder, eu vou procurar já já o nome, não, vou procurar já já o nome, vou falar, mas eu tenho aqui, vou falar, ah, não vou poder, aí o pessoal do Espetinho Gaúcho, sensacional, o Hugo lá, o pessoal todo, amanhã, o Hugo lá, a galera toda, estará amanhã lá, com um churrasquinho, foi, né, um churrasquinho pra galera, e cerveja da Malte Carioca, então olha aqui, ó, Grupo Rian, muito obrigado, muito obrigado, nossos aplausos, nosso querido Renatinho, do Food Truck Hit no Brasil, falei com ele, ele tá em Ouro Preto, né, tá em Ouro Preto, tá na boa, tá curtindo lá, tá curtindo, tá milionário, não é outro milionário, tava passando fé, o Malte Carioca, Barra Birato Contabilidade, Clube das Torcidas, que fez uma doação bacana, tá rolando um vídeo aí, uma doação pra galera da Rocinha. Cadê as nossas camisas, não tem camisa pra gente? Não, tem presente, vai ter outra coisa, mas presente pra lá, pra galera. Não, é camisa do time, pô. Não, calma, não, a camisa do time tá ali, calma, calma, atitude fitness do nosso querido Rafael, é, look media, hoje eu estive com o César Rabelo, cara espetacular, sensacional, gente boa, não o conhecia pessoalmente. Não conhecia o César? Pessoalmente não. Gente muito boa aí, WA Esporte, William, Eder, o Fábio, a galera que veio trazer, até o João, se não me engano, que é o motorista, Vimondo, nosso grande Mauro Viveiros, Giante, André, meu amigo André, meu amigo Marcão, Marcos, seu Tuninho, tô devendo dinheiro aí, mas eu vou pagar. Calma aí, tô pagando parcelado. Por enquanto minha sogra tá pagando, mas depois, Kiosque da Brama, Norte Shopping, Tijuca e Menezes Conte, nosso grande, grande, o cara é sensacional, nosso querido Rodrigo, gente boníssima, boníssima também, que tá dando uma moral, daqui a pouco eu volto pra falar mais sobre a galera da... É, daqui a pouco eu vou falar da galera da secretaria. Não saia daí, Lucas Novaes. Você foi na mosca, hein, Lucas Novaes? Na mosca, parabéns pra você. Que que tem ele? Que que tem ele? Lucas Novaes matou aqui a charada. Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Zona Mista. Zona Mista, com pop e bola. Zona Mista. Zona Mista. As informações da sua cidade. Muitas vezes que tá passando pela linha amarela nesse momento. As principais notícias do Brasil e do mundo. O presidente americano Donald Trump... E tudo o que você precisa saber pra não ficar de fora de nenhuma conversa. Você sobe da última? Tudo isso com muito bom humor. Pega sua xícara, o seu copo americano, o seu pão na chapa e vem tomar esse café com a gente. Segunda a sexta, das seis às oito da manhã. Café das seis, com Carolina Moran e Fernando Ceilão. Rádio Globo, noventa e oito ponto um FM. Se toca você, toca aqui. Na Rádio Globo, cozinha bruta, com Marcos Nogueira. A inventividade da MPB, merenda popular brasileira, é inesgotável. Em São Paulo, a onda agora é uma tal barca de hambúrguer. Mas que diabos é isso? Tudo começou nos restaurantes japoneses. Casais achavam romântico comer sushis variados numa barca toda bonitona, feita de madeira laqueada. Aí, inventaram a barca de açaí, que já era uma bela de uma vacaliação. A barca agora era de plástico descartável. Em vez dos delicados bolinhos de arroz e peixe, açaí. E banana, granola, leite condensado, confeitos de chocolate e outras gororobas. A partir daí, desandaram a fazer barca de qualquer coisa. A barca de hambúrguer tem um sanduíche, batata frita, refrigerante e outras gordices, como anéis de cebola empanada e molho barbecue. Por que o pessoal compra? Ora, porque é barato. Siga a Cozinha Bruta no Instagram. Arroba Cozinha Bruta, tudo junto. E até a próxima. Cozinha Bruta, na Rádio Globo. Músicas que marcaram gerações. Convidados incríveis. Eu sou Miguel Falaveli. Eu sou o Dira Paz. Eu sou o Paulo Ricardo e eu também estou ouvindo a Rádio Globo. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Os fake news estão sendo considerados o spam da atualidade. E toda a emoção de escutar. Vitor, levou o batal. Se o rádio tem o poder de divertir, informar e emocionar. Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Atenção, eleitor. Ainda não fez o cadastramento biométrico? Evite filas. Agende hoje mesmo o atendimento pelo site do TRE do Rio. Com o sistema biométrico, as eleições ficam ainda mais seguras. Vote com a biometria nas eleições municipais do ano que vem. A digital de cada um faz a diferença. Muito bem, fim de jogo e eu estou aqui com o artilheiro da rodada. Como está a emoção? A satisfação é grande, o time mereceu e, claro, os cartoleiros que acreditaram em mim. Valeu! Cartola FC. Você comanda o jogo na Rádio Globo. O Gulago dá dicas até o último minuto antes de fechar o mercado. Cartola FC. Sábado, uma da tarde, você garante sua rodada na Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Se toca você, toca aqui. Bom, seleção brasileira deixando o hotel agora a caminho do Morumbi. Calheiros, vamos falar do Vasco da Gama, que conseguiu sua segunda vitória no campeonato. Saiu da zona de rebaixamento. Que coisa, hein? Eu sabia. Inacreditável. Eu sempre falei aqui disso e continuo dizendo. Sexto lugar, terminaremos o campeonato brasileiro em sexto lugar na Libertadores. Disse isso aqui. O que precisávamos? De um técnico e a torcida abraçar o time. A torcida ontem. O time fez um bom jogo. O time do Ceará é um time enjoado. É um time perigoso. Agora, a vontade dos jogadores do Vasco e o esquema que o Luxemburgo tem técnico, né, cara? Agora o Vasco tem técnico. O Luxemburgo ajeitou. O time arrumou o time, botou ali o Esca com vontade. E o time fez uma... Não vou dizer que fez um jogo espetacular, mas teve uma atuação digna, com vontade. E venceu com toda propriedade o jogo. Agora, quem foi nota 10? Quem foi nota 10 no time? A torcida do Vasco. Lotou São Januário. Lotou. São Januário estava entupido. Não tinha nem mais ingresso pra vender. E aí, meu camarada? É o que eu sempre falo. Caiu em São Januário com a torcida lá dentro. Pode botar o Barcelona. Pode botar quem aí? O que é o time do... O Liverpool? Pode botar o Liverpool. Pode botar quem aqui? Quer falar de... O Paris Saint-Germain. Pode botar a seleção. Você quer botar a seleção? França? Bota a seleção da França lá dentro de São Januário. Com a torcida apoiando. Lotado. O Vasco não perde. Com o Danilo Barcelos. Que é o melhor lateral do futebol brasileiro. Lateral esquerdo do futebol brasileiro. Com o outro menino lá. O... 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 Tá falando sobre o quê? Eu tô falando do time do Vasco da Gama. Tô falando sobre a polêmica. Em São Januário. Com o Rizek. Não tem. Teve confusão com o Rizek. Não sabia que tava no Twitter, lendo. Teve confusão com o Rizek, né? Tem que ver a polêmica aqui. O Rizek, eu acho o Rizek legal. Eu gosto do Rizek. Entendeu? Então, pode colocar qualquer um. A seleção do mundo. Pode colocar. Em São Januário. Com a torcida do Vasco. Agora, é pra torcer. É o que eu falo assim. A torcida tem que ir lá pra empurrar o time. É fazer o que fez. Fazer o que fez. Ninguém segura, meu irmão. Ninguém segura. E vencemos com toda a propriedade. Com muita vontade. Um a zero. Gol do Danilo Barcelos. Estou muito satisfeito. Muito feliz. O Vasco está de olho no Marquinho. Desculpa. Isso é maluquíssimo. Passa o leite. Isso é maluquíssimo. O Marquinho, que jogou no Fluminense. Era um bom jogador na época no Fluminense. Hoje, com 32 anos. Não dá. É eleito o melhor jogador do último campeonato paranaense. Não, mas não é parâmetro pra nada, né? Mais de 19 mil pessoas ontem em São Manoel. O maior público. E uma dessas 19 mil pessoas era Cabo Daciolo. Eu vi. Eu vi. Cabo Daciolo. Nossa, o talismão. Bora, Deus. E ele, junto com a torcida do Vasco, fizeram o grito profético. Verdade. Que ele, depois da primeira vitória contra o Internacional. Você sabe que isso é perigoso, né? Pediu. Porque eu já vi gente semelhante assim, né? Ele pediu pra torcida do Vasco. É. Ele tá sete glórias. E no final, adeus. E começar logo depois a entoar um cântico de torcida do Vasco e da Dama. Que com isso... Como seria, então? Tem aí, não tem aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem. Eu vou achar o vídeo do... Reproduza. Do Cabo Daciolo aqui. Eu vi. Sensacional, cara. Então é isso. O time do Vasco é um outro time, cara. Apesar, apesar da diretoria, dos dirigentes, daquela zona, daquela política nojenta que existe dentro do Vasco da Gama, nojenta política chechelenta, o Vasco é muito maior do que aquela politicagem vagabunda que existe dentro do Vasco. Então o Vasco venceu com toda a propriedade. Bem difícil o jogo, porque seria difícil mesmo. O time do Ceará é um time difícil, joga fechadinho. Agora foi bacana. E eu gostei. Gol do Danilo Marcelo. Dá o seu áudio, por favor. Dá o seu áudio, por favor. Bota aí. Por favor. Se você topar, eu tô dentro de todos os jogos. A torcida do Vasco... Cadê, caceta? Tem o da torcida. Babou, pode pra você. Se você topar, eu tô dentro de todos os jogos. Não, mas cadê o da torcida? A torcida do Vasco, que era no seu Januário, quase 22 mil pessoas cabem aqui, e eu fico imaginando, fecho meus olhos e já posso ouvir, a torcida vascaína dizendo, glória, glórias, 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 adeus, adeus, glórias, e depois entrou, adeus. Ah, adeus. Vamos depois? Vamos ganhar. Isso aí, tem na torcida, não tem aí, não? Tem na torcida. Eu fico imaginando o dia que o Henrique Cristo se envolver com o futebol, que assumiu o time dele, o time dele foi mal no campeonato. Ó pai, ó pai, ó pai, Fluminense, eterno amor. Glória, adeus, glórias, adeus, glórias, adeus, glórias, adeus, glórias, 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 Não foi? Ontem, anteontem. Alguém me avisou. Foi pra Jola que me avisou. Quem humano? Já viu o quem humano? Como está o quem humano? Está um boneco, né, cara? Lamentável aquele rapaz. Dá pra chamar de rapaz aquilo. É um boneco. É uma mulher. É um boneco estranho. Quem humano? Deixa eu mandar mais agradecimento. Será que é pro quem humano? Não, também. Ele fala do quem humano? Era legal. Falar nisso, o pessoal da Clube das Torcidas está fazendo o... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci o VAR, não sei o que. Mr. VAR. Mr. VAR é um mascote que irá no próximo. Ah, não vai ter mascote? Não, agora ainda não está pronto o mascote. Leva um frique lá. E aí eu já falei com a Giane e meu querido Alexandre e minha querida Giane pra levar e a gente fazer um... Vamos fazer lá, de repente, uma briga de mascote. Vamos arrumar o nosso... O nosso mascote pode ser, sei lá, um jogador com cigarro. Cigarro na boca. Uma garrafa de cachorro. Fumetinha. Carrava de cachorro. Olha o fumetinha aqui, a criançada. De chinelo de dedo, com o dedo preto. Alguém açúcar, alguém rachado. Isso. Açúrico. É isso. Olha, gente, fumetinha, a criançada. Está enxergando. Com duas pedras de craque na mão. Então, olha aqui, deixa eu agradecer a galera aqui. Está animado, Marcelo? Está animado. Está animado. Deixa eu agradecer a galera aqui, o pessoal da Fundação Leão 13, Rio Solidário, minha querida Mônica lá, o Rio Solidário, Rio Mais Inclusão, Grande Valnei, Grande Valnei, gente boníssima, Valmei, a galera toda lá. Rio Mais Esporte, Casa da Inclusão, a nossa querida Florence, Suderge, sensacional, meu querido, meu querido Gustavão, Gustavo lá do Complexo da Rocinha também, um cara sensacional dando uma bola. A Prefeitura está dando uma força. Pessoal da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Andresa, pessoal todo lá da Lerge, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Esporte, Lazer e, tem um nome completo que eu sempre esqueço, não estou enxergando aqui, daqui a pouco eu lembro, e o pessoal também do NEAD, que é o núcleo da Secretaria, tem um nome todo direitinho, essa galera sensacional ainda não, é a Florence aí. Um abraço para o Bilula, Bilula mandou uma foto aqui, Camelô vendendo a camisa do Denmar com a 10 e da Nádizla Trindade com a 171, tem camisa da seleção com a Nádizla, Secretaria de Cultura, lembra o Julinho Barbirato, o Tavares que acordou agora, está dormindo. Obrigado Tavares pela informação sobre o aplicativo, ok, legal. Ele dorme. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o canal Pop Bola, vai demorar um pouquinho pra assistir o vídeo. A gente se aperta, a gente se aperta, o Edu, valeu Edu. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Pop Bola, programa de hoje daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho não, não vou prometer que vai demorar um pouquinho até a gente subir o programa, que demora mesmo, a internet nossa é ruim. Canal Pop Bola, notifique lá, se inscreva, comente. E amanhã, três da tarde, três e meia, começa a transmissão no YouTube, fica ligado, quatro horas de bola rolando, e a galera que der aí, vai lá amanhã, quem puder, YouTube. Valeu Marcio Mente, transmissão, show de bola. É isso, temos que ir embora já, pessoal. Que bom final de semana, até amanhã, um abraço. Valeu. Glória, adeus. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto